Tenta fazer com força Pensa no movimento, devagar Isso aí Continua Segura aí Conseguimos fazer lá no pátio, vai? Sim Bem forte? Sim Com vontade? Sim Vamos lá então Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha as filas, para trás, para trás, para trás dos dois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Show de bola! Mais educação no... Mais educação no... No Street Dance! No... Street Dance! Street Dance e Abelho misturaram tudo. 5, 6, 7 e? 5! Conta e faz. 5, 6, 7 e vocês! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e? 7 e devagar! 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 5, 6, 7 e? Muito bom! 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e? Seis, sete, foi! Segue no lugar! Seis, sete, foi! Seis, sete, foi! Colégio Scavinati Ferraz de Vasconcelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comece! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 Seis, sete, foi! Seis, sete, foi! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E a mão? Será que o ensaio deu certo hoje? Será que deu certo ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Tomara, né? Sim! E aí